Música Superior Tribunal de Justiça cedia a primeira rodada de grupos de trabalho da 21ª edição da Cúpula Judicial Ibero-Americana. Representantes do Poder Judiciário de 23 países participam do encontro preparatório para a Cúpula Judicial Ibero-Americana no STJ. O evento está sendo realizado de forma híbrida, presencial e por videoconferência. Na cerimônia de abertura, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do STJ e coordenadora da Cúpula no Brasil, destacou a relevância do tema central escolhido para os debates. Trata-se da terceira vez que temos a honra de hospedar os relevantes trabalhos desempenhados pela Cúpula, desta vez com o tema por uma carreira judicial independente e eficaz. O tema é sem dúvida atual e indispensável, merecendo discussão ampla, haja vista que no Estado de Direito, o dever de aplicar a lei, o dever de independência e o dever de imparcialidade são absolutamente indisponíveis, intrínsecos e vitais ao juiz. O principal objetivo do evento é a implementação de políticas, projetos e ações para o fortalecimento da segurança jurídica e do sistema democrático, além do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional em benefício dos cidadãos dos países membros. A presidente da Suprema Corte do Peru, juíza Elvia Barros Alvarado, ressaltou que fortalecer o sistema de justiça através de princípios e mecanismos constitucionais constitui uma tarefa fundamental da Cúpula. Já o presidente da Suprema Corte de Justiça do Uruguai, ministro John Pérez, destacou o benefício para os países com o intercâmbio de conhecimentos durante o encontro. Ministros do STJ e outros integrantes do sistema de justiça brasileiro também participaram da cerimônia de abertura. O tema escolhido para esse encontro, por uma carreira judicial independente e eficaz, também se traduz relevante para os ministérios públicos. A IAMP enfatiza o dever constante de primar pela manutenção da independência e autonomia do Ministério Público como premissas elementares do Estado de Direito, que implica instituições robustas e atuação livre de cerceamentos e ameaças. A independência judicial é pressuposto da própria democracia, é pressuposto da cidadania e esse fortalecimento é importante que seja conjugado com outras nações. Ao longo do dia, os participantes se reuniram em grupos de trabalho que debateram temas como carreira judicial, avaliação da qualidade e desempenho do judiciário, regime disciplinar e função jurisdicional. Legenda Adriana Zanotto